Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberta a sessão e submeto ao colegiado a ata da sessão anterior. Já vou, presidente. Ata aprovada. Dentro da sistemática do voto lançado antecipadamente na doutora do Norte da Câmara, em 2013, no decorrer da semana passada, a partir de quarta-feira, os processos foram todos lançados. Todos os integrantes dos diversos colegiados tiveram acesso aos votos, se examinaram, votaram, se manifestaram. E nós vamos chamar na sessão apenas os processos em que há pedido de preferência, de sustentação oral. Os demais já estão julgados e nós iremos divulgar o resultado após a sessão. Eu começo com os pedidos de sustentação oral do SAGE. Sustentação oral e preferência. Eu chamo o item 6, apelação cível, sequência de 3 zeros, 22, 3, 4, dígito, 5, 7, ponto, 2013. Em questão apelante, Vila Ebaldo, Melo Aguiar e outros. E apelado, o Ministério Público do Estado do Ceará, da Relatoria da Desembargadora, Irassema. Doutor Sérgio Gugel Carlos da Silva está presente? Advogado não está presente? Vou proclamar o resultado. Recursos conhecidos e providos. Estamos o item 4, o agravo de instrumento 063-16-79-24.2023, em que é agravante o Estado do Ceará. E agravado... Bom, o processório 1 da vara da infância deve correr em segredo de justiça da Relatoria da Desembargadora, Irassema. Doutora Deila Thaís Maia Lima está presente? Obrigada. Doutora, a senhora dispensa a leitura do relatório. A senhora já leu o relatório, teve acesso, não é? No processo? Já, já. Então, a senhora tem 15 minutos. Obrigada, Excelência. Cumprimento a todos. Boa tarde, Excelentíssimo Senhor Presidente, eminente relator, os meus sinceros cumprimentos. Trata-se de agravo de instrumento advindo da comarca de Fortaleza, onde, por sua vez, o processo originário refere-se a uma ação movida pela agravada, pleiteando a concessão da garantia da vaga em universidade, tendo em vista que for aprovada dentro do número de vagas ofertadas no curso de terapia ocupacional na Universidade Estadual do Ceará, UES. Em sede de tutela antecipada, foi concedida a agravada a possibilidade de apresentar certificado de conclusão do ensino médio em data posterior e que fosse devidamente matriculada no curso que for aprovado, conforme decisão interlocutória de folha 55 a 61 do processo de origem. Todavia, em sede de agravo de instrumento, conforme termos das folhas 1 a 12, a agravante inconformada com a referida decisão, em depois do presente agravo de instrumento que, com suante, restará demonstrado não merece acolhimento, porque tem como fundamento que a autora não iniciou o semestre letivo e que a autora não teria capacidade intelectual e não possui certificado. Porém, conforme documentação em anexo, a agravada teve sua matrícula efetiva, sendo incluída em sete cadeiras e tendo efetivamente participado do semestre letivo de 2023.1. Além disso, a agravada mediante teste de aptidão realizada pelo Colégio Gilson teve o avanço e concluiu o ensino médio, conforme certificado em anexo, em atenção às diretrizes, base da educação prevista na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no seu artigo 24, item C, que diz, a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 5, a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. A linha C, possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. E a resolução nº 453, de 2015, do Conselho de Educação do Estado do Ceará. Diante disso, fica demonstrado que a agravada possui plenas condições de cursar o ensino superior. Excelências, não é razoável após o início do semestre letivo a agravada seja removida do curso. Além do prejuízo emocional à autora, trará também prejuízos à sociedade, pois teremos uma vaga da universidade ociosa. Outro ponto que merece destaque é a teoria do fato consumado, que está a serviço da segurança jurídica, sendo um princípio constitucional e da proteção de direitos individuais e coletivos das pessoas envolvidas. Temos no presente processo uma jovem que vem de uma família humilde, que tem um sonho de cursar o curso superior em uma universidade pública e para isso estudou e foi aprovada no vestibular, que conseguiu o certificado no ensino médio mediante avanço no ensino. O que se requer dessa douta câmara é que permita que a agravante continue a estudar, mantendo a decisão proferida pelo juiz da terceira vária da infância e juventude da comarca de Fortaleza, por ser o mais puro reclamo da justiça. Obrigado, o desembargador vai acelerar a palavra. 21 do sete? Mas ela disse que ela cursou o primeiro semestre todo? Ela está fazendo as provas, se me permitem. Ela já fez todas as provas. É lógico que a situação não é surto. Não curto espaço de tempo. Então, o que não é isso foi o primeiro recurso e a conceito da chefe de forma do deciso, não queria que ele me desacorda, ele me desacorda. Ele me desacorda. Ele perde os autos, foi 21 de sete, e é suspender desde oito. Então, foi, eu acho, o começo do mês. Pois é, porque a senhora disse na sustentação oral que ela está matriculada desde o primeiro semestre e que cursou o primeiro semestre. A senhora disse aí. Perdão, é do semestre ponto dois. Ah, sim, aí muda tudo, muda tudo. Ok. E o pedido era, além da conclusão do ensino médio, também a matrícula. a matrícula. Ah, certo. Ok. O pedido é de propolação onde a aluna formada em vestibular ingressa em universidade do seu emprego ainda não compreendo possibilidade de necessidade respeito ao sentido da legalidade da população edital na aplicação da teoria do fato consumado diante das particularidades do caso. A ausência dos requisitos previstos no artigo presenso que o que aconteceu para o deprimido na tutela de urgência das excedentes e circunstâncias incluídas e se ela foi reformada por um mês e o juiz deu a eliminar e se deu o primeiro e depois. Ok. E eu também acompanho a relatoria. Desembargadora Vilaba, como voto a vossa excelência? Acompanho a relatora, excelência. Obrigado por acaso o resultado. Recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 16 do desembargamento de declaração civil 063-6581-54.022 em que é embargante Luiz Fernando de Souza Benício e embargada Cintia de Freitas Melo Lins. O doutor Miguel Rocha nasce aí se está presente. Senador da desembargadora Vilalba. pessoal, para a referência vou procurar um resultado do recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 37 do desembargamento de declaração civil. Também é pedido para a frente. 062-0781-20.021 em que são embargantes CIMI, Gamesa, Energia Renovável Limitada e outro. Embargado município de Itarema da relatividade do desembargador Luciano, a doutora Gabriela Pelitioti Lins. Está presente? Presente, excelência. doutora Gabriela, vossa excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Na verdade, é só uma preferência simples. Ok, vou programar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 42, embarque de declaração civil, sequência 3011-03, dígito 05.2000. Também pedido de preferência embargante José Fernandes Maia, embargado município de Santana do Cariri, da relatório do desembargador Luciano. Vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes. O 32, também é pedido de preferência. O agravo instrumento 062-2749-17.023, em que é agravante o Estado do Ceará, e agravado Júlio Francisco de Souza. Vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Vamos para o PJE, pedidos de sustentação oral. Eu chamo o item 9.2, apelação cível e remessa necessária, 027-1770-58.2022, em que é apelante Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará, a Ceará Preve, e apelada Elvira Rosa Guimarães Palmério, da relatoria da desembargadora Joriza, o doutor José Leonardo de Lima Ferreira, está presente? Sim, 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 aqui. Estou aqui. Eu já ouvi, sim. O apelante aqui é a Fundação e o senhor é o advogado da apelada. Isso, correto. Eu estou vendo aqui que a apelação desembargadora Joriza com relação ao reexame, porque tem um passeio aprovimento, mas tem o desprovimento da apelação. Sim, sim. Bom, em relação a esse processo, eu estou desprovendo, o voto nesse sentido, de desprover a apelação. O recurso do apelante, que é a Seraprev. No caso, então, reconhecendo, mantendo o direito da autora à isenção do imposto de renda, mas de ofício, estou alterando a data do início dessa isenção para atender aos requisitos da lei, que prevê não apenas a comprovação da moléstia, mas também a aposentadoria. Então, nesse sentido, de ofício, acolher a remessa necessária para que a incidência da isenção aconteça com a aposentadoria. No caso, a data é 24 de abril de 2020. Ok. Doutor José Leonardo, atende aos interesses do cliente, posso proclamar o resultado? Tendo. Ah, sim. Proclamo o resultado. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelação conhecida e desprovida. Vamos para os pedidos de vista do SAGE. Eu chamo o item 1, agravo de instrumento 0628552 de 78.023, em que é agravante o Estado do Ceará e agravado o espólio de Paul Gerard Virtibic de Almeida da relatoria da desembargadora Vila Alba. Na sessão de julgamento realizada no dia 16 de 10, a desembargadora Vila Alba relatora do feito proferiu o voto no sentido de conhecer do agravo instrumento para dar-lhe provimento. O desembargador Luciano que divista os autos para virar o exame da matéria. Adiamos o julgamento para hoje. Está em mesa, desembargador? Não, senhor, despargador. Eu até tinha colocado o candidato do voto para você. Mas... Chegou a palavra, né? Chegou a palavra. Chegou a próxima sessão. Ok. Processo adiado para a próxima sessão. Vamos aqui os adiados do SAGE. Foram adiados por indicação da relatoria ou por conta dos prazos? A relatoria. Por indicação das respectivas relatorias. O item 29, apelação cível, sequência de 3.0, 16.65, disto 18.018, relatoria da desembargadora Vila Alba. E o 49, apelação cível, 025, 9341, disto 59.022, relatoria da desembargadora juriza adiados do PJE, do 1 ao 58. E aqui é por conta da contagem do prazo em razão de um feriado que houve no dia 13 de outubro. Bom, vencemos a pauta e eu indago se todos confirmam os votos lançados antecipadamente. Desembargadora Iracema, desembargadora Vila Alba. Confirmo, excelência. Embargador Luciano. Confirmo, presidente. Embargadora Juriza. Confirmo, presidente. Eu também confirmo. Então, após a sessão, nós divulgaremos o resultado do julgamento dos demais processos. Algo mais a tratar? Vou te pesar pelo falecimento do irmão dos barras do Carlos Alberto. Perfeito. Todos de acordo? Ministério Público se acorta? De acordo, de acordo, senhor presidente. Propositura aprovada. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Obrigado.